Hora de falar agora de um outro assunto que também afeta e muito a vida dos brasileiros a cada dia. O preço dos combustíveis. Isso porque em meio a uma pressão do governo, a Petrobras confirmou uma mudança na diretriz interna para definição de preços. Nani Cox chegando ao vivo. Nani, boa noite. O que é que muda? A política de preços da Petrobras continua a mesma ou vai ser modificada com essa decisão? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, na prática, essa nova diretriz não vai modificar a política de preços atualmente praticada, né? De seguir os preços praticados no mercado internacional. Essa nova diretriz de formação de preços no mercado interno ainda mantém a diretoria como responsável pelos reajustes às distribuidoras. Em um documento publicado, eles explicam que a medida incorpora uma camada adicional de supervisão da execução das políticas de preço pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal a partir do reporte trimestral da diretoria executiva, formalizando então uma prática já existente. Então, continuam sob competência da diretoria a periodicidade dos ajustes, os percentuais e valores desse ajuste e também a conveniência e oportunidade desses ajustes. Como você disse, essa política de preços tem sido ali um motivo de pressão por parte do governo de Jair Bolsonaro, que está insatisfeito com os preços dos combustíveis, principalmente neste ano. Inclusive, já levou a queda de três presidentes da Petrobras. Antes do atual CEO da estatal, o Caio Paes de Andrade, a Petrobras foi presidida aí pelo general Joaquim Silviluna, o economista Roberto Castelo Branco e também por José Mauro Coelho e agora, então, Caio Paes de Andrade, que é o presidente da Petrobras. Lívia. Obrigada, Nani Cox, pelas informações. Boa noite pra você.